Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Lamba saia, bebê! Lamba saia Bota o gelo no copo, o uísque no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de mufuga tem rede, tem chuga, sem fã e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedas Cedas, 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 cedas Desce com esse copo na mão, vai! Cedas, 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 cedas Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí Cedas, 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 cedas Bota o gelo no copo, whisky no gelo e a loucura na mente Porque o reggae tá bombando, mulher tá embolando e o clima tá quente Só quem gosta de muvuca tem reggae, tem chuca sem pano e com medo O reggae começa tarde, não tem intervalo e termina cedo, é cedo, é cedo, é cedo Eu tô maluco, eu tô maluco com cedo, é cedo, é cedo Vem, vem, para que eu tô com tudo, para que eu tô com tudo Desce, 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 desce Desce mulher, desce mulher, desce mulher, vai, oi, oi Desce, 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 desce Desce com whisky, desce, desce com litro de whisky na mão, vai mulher, vai, 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 vai Desce, 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 desce Vai descendo, pega esse whisky aqui, vou distribuir pra aquela novinha, vem cá, bebê, sobe aqui Descer, 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 descer Pai, você sabe descer, viu, bebê? Vem, encosta quem gosta Descer, descer, vem, vem, vem Descer, descer, descer Venha bailar comigo, vem, bebê Descer, descer, descer Oi, oi Descer, descer, descer Ai, mãe, desse jeito o cafajé se não aguenta não, bebê Descer, descer E vai, 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 vai Que maravilha Que maravilha é essa Que maravilha é essa O Lama saia Isso é o Lama saia Olê, olê O cafajé da lambada chegou, bebê Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Que delícia de mulher Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Que delícia, mulher Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira é ela Bora lá Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Onde eu chego Não tem jeito A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Ai Tô de rolê com a prostituta Ai, que gata Ai, que puta Que delícia Vem assim, vem Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai, que puta A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, mãe Lama saia Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Não tem jeito Onde eu chego A massa paga um pau Eu viajo nela Eu tiro onda com mela Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu banco mesmo A figura no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata Que puta Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Como você é puta, bebê Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Que delícia de mulher Vou ficar a noite toda com você, bebê Lamba saia Lamba saia Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo, desce Com a bunda batendo, desce Com a bunda batendo, desce Com a bunda, vem, ou sobe Com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo, sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Desce no calcanhar Vá, 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 que que é isso, mulher? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola Mais mela que a pistoleira Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Lamba saia tá lançando Ela tá fazendo Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo 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 Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo Bunda batendo Sobe com a bunda batendo Desce com a bunda batendo Sobe com a bunda batendo No calcanhar Sobe Desce no calcanhar Sobe com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo Com a bunda batendo E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que delícia é essa, bebê Que delícia é essa, bebê E essa vergonha Tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito É no débito Ou no crédito Essa vergonha Tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito É no débito Ou no crédito Arrume as suas malas, vá pra casa do papai Sai daqui rapaz Com a mão na frente e outra atrás Arrume as suas malas, vá pra casa do seu pai Sai daqui agora Com a mão na frente e outra atrás Tu vai levar É fumo, é fumo, é fumo Do grosso, é fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo Do grosso, é fumo É fumo Para você mascar Sai Fumo, é fumo É fumo, é fumo É fumo, é fumo É fumo Para você mascar Tu vai levar É fumo, é fumo É fumo, é fumo É fumo do grosso Para você mascar Que delícia, bebê Essa vergonha Tu quer passar no crédito Com o débito Arrume as suas malas, vá pra casa do papai Sai daqui rapaz Com a mão na frente e outra atrás Arrume as suas malas, vá pra casa do seu pai Sai daqui agora Com a mão na frente e outra atrás Tu vai levar É fumo, é fumo É fumo, é fumo É fumo É fumo É fumo É fumo É fumo Do grosso É fumo Tu vai levar É fumo É fumo É fumo É fumo Vai novinha Se joga na minha vida E fala que foi o vento Vamos lá Lamba saia Lamba saia Lamba saia As vezes me trata muito mal É rabugeta Do dia que a nossa chapa esquenta Se tá bem quero dormir contigo Te dá carinho Te fala todos os meus mimos Mas basta um calor Isso direi Ai meu Deus Ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim Essa mulher me domina mamãe Ai Eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Oi, oi Só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem Neste homem que hoje eu sou E eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha mamãe Só sei que ela me transformou Só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem que hoje eu sou Isso é lamba saia, bebê Vem a bailar comigo Vem a bailar comigo Lamba saia As vezes me trata muito mal É rabugento É rabugento Tem dias que a nossa chapa esquenta Se tá bem quero dormir contigo Te dá carinho Te fala todos os meus mimos Mas pra contar Eu estudiei Ai meu Deus Ela se transforma Até minha mãe ela detona Pobre mãesia Mas mesmo assim Essa mulher me domina mamãe E eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem que hoje eu sou E eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem que hoje eu sou E eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Mamãe Eu só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem que hoje eu sou E eu não sei se ela me lavou Com água Com água de maconha Só sei que ela me transformou Neste homem Neste homem que hoje eu sou Vai bebê Vai bebê Vai bebê Eu não sei o que foi que você fez comigo Se você me deu café coado na sua calcinha Eu não sei se você colocou O segredo do amor Dentro do suco de maracujá Eu só sei que eu tô apaixonado por você Lambaçaia Lambaçaia Olê, olê O cafajeste tá vivo, bebê Lambaçaia Oi Cachosa foi feita pra beber Vem, vem Então beba 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 Oi Que delícia Beba 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 Quase que eu perco o tempo Vai Beba Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar Eu vou beber mais um Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar Eu vou beber mais um Eu vou beber pra azul Eu vou beber pra azul Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer Eu vou beber pra azul Eu vou beber pra azul Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer Cachaça foi feita pra beber Então beba 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 Vem, 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 vem Beba Olê, olê O cara fazia e se bebeu pra caraca, bebê Vamos passar, bebê Beba, 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 beba Baixinho, 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 baixinho Essa música não vai ter solo não, o solo é eu mesmo falando Joga minha cachaça pra cá que eu vou beber gostoso agora Vem, vem, vem Eu tô com sede de cinquenta e um Se você vacilar e me abusar Eu vou beber mais um Eu tô com sede de cinquenta e um Se você me abusar Vai, vai, vai Eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer Eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra zorra Eu vou beber pra caraca Até o amanhecer A cachaça foi feita pra beber Então Beba, 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 beba Vai, vai Beba, beba, beba Eu parei porque eu tô saluçando Vem, 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 vem Beba, beba, beba só um pouquinho Ai, beba É pra beber agora, viu? Se eu não beber agora você vai ver o que eu vou fazer com você Então Beba, 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 beba A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Que me deu a Ibirinha e Regileiro Beba, beba, beba Até o amanhecer Pá Beba, 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 beba Beba, beba Eu quero ver todo mundo nessa festa bebendo o café de lambada Olê, olê O café de gesto da lambada chegou, bebê Oh Lamba saia Aí tu põe um Lamba saia mandando pras mina safada Preste atenção no que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar 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 Jogando pro lado e pro outro novinha E vim nessa bunda pra baixo e pro ar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web de rã, rã, rã Web de rã, rã, rã Lambaçaia tá mandando Por favor se liga em mim Ela esfrega a perereca Tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Perereca, esfrega, esfrega Esfrega a perereca e minha mulher vai Ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Perereca, ela esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bigode fininho, tô de Calvin Klein E cabelo na reta Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota nela Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota nela Bota, bota, ô bota nessa malandra Bota, ô bota, ô bota nessas malandras Ô bota, ô bota, ô bota nessas malandras Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba, saia! Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Lamba, saia! Deixa eu te falar, deixa eu te falar mulher Já sofri demais, agora eu tô sem sentimento Lamba, saia! Vamos lá! Lamba, saia! Lamba, saia! Lamba, saia! Seja lá quem prove o meu vazio Vem correndo atrás de mim Ai que dó não fica assim Eu só pego para curtir Sou aquela feira ferida Tô decidido, acabei de me curar Agora é só love descartável Eu pego e boto pra ralar Rala, 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 papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 papá Eu pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Seja lá quem prove o meu vazio Vem correndo atrás de mim Ai que dó não fica assim Eu só pego para curtir Sou aquela feira ferida Tô decidido, acabei de me curar Agora é só love descartável Eu pego e boto pra ralar Rala, 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 rala papá Eu pego e boto, eu pego e boto, eu pego e boto pra ralar Rala, 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 rala papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Rala, 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 rala papá Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Pego e boto, pego e boto, pego e boto pra ralar Pego e boto, pego e boto pra ralar Essa música é uma delícia e vai jogar a mão pra cima só quem é baludo Só quem é baludo sai do chão Vá, 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 oi, 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 vamo, assaiá Peço licença, meu nome é Dudu Vogo baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Fogo Baludo, vou me apresentar pra tu Tá com bala na guna, hein, pai? Tu, 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 Tu De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma Toma, crazy, toma Toma, crazy, toma, toma Toma, mai crazy, toma Toma, mai crazy, toma Vai, 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 vai O capagete da lambada chegou, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Peço licença, meu nome é Dudu Vulgo o baludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Vulgo o baludo, vou me apresentar pra tu Tá baludo, 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 tá baludo Vem, que salinho gostoso é esse, bebê Que delícia, bebê Vou falar pra você agora, vou falar pra você agora o que foi que aconteceu Ai, que delícia De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma De Land Rover, passei em Barcelona Usando gold, se eu te der, love, toma Tá mais crazy, toma Tá mais crazy, toma Toma, 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 toma Toma, toma e crazy, toma, toma, toma e crazy, toma Toma e crazy, toma, 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 toma Isso é lama saia, meu irmão, isso é lama saia pra você Vem, bebê, e a culpa é de quem? Primeiro que rolou a parada da bala, agora é a parada da lança Lança, 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 lança Lança, lança, lança Roleu, vem, vem, bebê Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha embrasada agora tá metendo dança Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha embrasada agora tá metendo dança Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Vai mulher, vai mulher Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Olê, 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 olê Lança na mão e a novinha no chão Balança essa lata pra eu ver, vem Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Vem, vem, oi, vai Ai, que delícia Que delícia, bebê Lança, bebê Oh, vem Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança, se lança A novinha abraçada agora tá metendo dança Eu lanço, tu lança, se lança Eu lanço, tu lança E a novinha abraçada agora tá metendo dança Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Oi, ai, oi, vem Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Oi, 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 oi Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão e a novinha no chão Lança na mão, vai, vai, vai Oi, oi, oi Ei, lança na mão e a novinha no chão Quem for diabético pode sair porque o docinho chegou Olha Carol, é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré, só quero pegar Carolzinha Toda noite, todo dia Olha Carol, é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré, só quero pegar Carolzinha Toda noite, todo dia Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Cuidado com ela que é bandoleira Mas cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Cuidado com ela Vem mulher Ô Carol, tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira fuleira Eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira fuleira Eu gosto de transar com você Que delícia de Carol Nem toda Carol é igual Ai que delícia Carol é gostosa, é um luxo de mulher É a melhor do cabaré Vou sempre nesse cabaré Só quero pegar Carolzinha Toda noite, todo dia Que delícia Mas cuidado com ela que é bandoleira Cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela que ela é fuleira Mas cuidado com ela que é bandoleira Cuidado com ela que é pistoleira Cuidado com ela Baixinho, 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 baixinho Vem! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bota o copo de uísque pra cima O copo de uísque aí Aê! Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira fuleira Eu gosto de transar com você Tu é mulher bandoleira Tu é mulher pistoleira fuleira Eu gosto de transar com você Eu gosto de transar com você Que delícia, bebê! Que maravilha é essa? Um beijo, meu amor! Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Eu tô no baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Ê mulher, vai! É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Vai, 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 vai Pra você que tá com seu namorado não desanime É pra amar até o fim da vida Mas pra quem tá solteiro levanta a mão aí Vem ó senhor Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora É tchau pra quem Eu vim pro baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora 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 Eu tô manoco, eu tô manoco É tchau pra quem namora 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 É tchau pra quem Eu vim pro baile, eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, ei Só quem tá namorando E quem tá solteiro também Vem, vem, vem É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Vem, vem, vem É tchau pra quem namora Vai, vai, vai É tchau pra quem namora Vem mulher, vai Isso é lambaçaia Receba a lambada de treta, bebê Tu pode gostar De quem quiser Mas eu gosto das quengas Tu pode amar qualquer mulher Mas eu amo as quengas Uma novinha Perguntou pro cafajeste Perguntou pro cafajeste O que ela tem que ser Para ser minha mulher Uma novinha Perguntou pro cafajeste O que ela tem que ser Para ser minha mulher Tu tem que ser bandida Pistoleira, pistoleira Pistoleira, pandoleira, papada, cachorriquenga Pistoleira, pandoleira, papada, cachorriquenga Eu quero mulher Pistoleira, pandoleira, 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 pagola, pandoleira, 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 pandoleira. Isso é lamba saia pra você Tu tem que ser bandida, pistoleira, bandoleira, safada, cachorriquenga Tem que gostar de pegada, violenta, ser ciumenta, chata, santa e muito quenga Eu quero mulher vulga, adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga, adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Esse teu shortinho tá me deixando maluco, bebê Eu tô maluco, eu tô maluco, ai, oi Eu quero mulher vulga Mulher vulga, adoro mulher vulga Eu adoro essas meninas que colocam tatuagem De estrelinha no ombro e de fada na perna Ai que delícia Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Eu quero mulher vulga Adoro mulher vulga Adoro mulher vulga Eu adoro mulher vulga Isso é La Basaya O número para o qual você ligou Tá desligado Tá desligado Do que 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 é isso? É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Vou zoar com os meus amigos Curtiu uma cena longe do cumbico Não se me liga se tiver no kit Hoje só tem dois, só estou for business Com tanta dama pra volta Eu só vim aqui pra me incomodar Tenha calma comigo Que eu vim aqui só pra me dar Porque eu só quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Que delícia Eu quero curtir minha drena Então deixa eu curtir Assim O número para o qual você ligou Tá desligado O número para o qual você ligou Tá desligado É para informar que hoje eu não atendo Não atendo É para informar que hoje eu não atendo Não atendo Deixa eu curtir minha drena 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 Lamba saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vou Olê, olê O cafajente tá falando mexicano, bebê Lamba saia Joga a mão pra cima aí Que delícia Opa, vem Repite, pedi Olê, olê O cafajente da lambada chegou, bebê Lamba saia Lamba saia Quisa púl Quisa cana Quisa corda Quisa buruca Quisa motu Quisa cochon Quisa lapin Quisa hacon Quisa fan 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 Eita pra no popodão Pontei ela na posição Pense no trem Enxadão Deixa a pere Reca 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 Deixa a pere Deixa a pere Reca Deixa a pere Reca Deixa a pere Reca La mazalla Rica Verra 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 Quisa le Bebê, isso é lambaçaia, bebê Que delícia de lambada é essa, rapaz? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira Lambaçaia DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Eu vou botar fogo no teu parquinho, vai! Banda, do, bunda, da, bunda, da no chão Banda, do, bunda, da, bunda, da no chão Banda, do, bunda, da, bunda, da no chão Banda, do, bunda, da, bunda, da, bunda, da no chão Banda, do, bunda, da, bunda, da, bunda, da no chão Deixa eu te falar, deixa eu te falar mulher Já sofri demais, agora eu tô sem sentimento Vamos lá, lamba saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura DJ prepara o som, que o show vai começar Eu quero ver a galera, toda geral dançar Solta a batida do beat, essa é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão E a fedida vem descendo, dando bunda da no chão Bum, 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 Dando bundada no chão, dando bundada, mexe, mexe o rabitão Dando bundada, bunda do... Lambaçada Olha a lambada! Olha a lambada! Lambaçada O grave bateu o rabitão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão O rabitão, rabitão, rabitão no chão, vai no chão, vai no chão O rabitão, rabitão, rabitão no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão A mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão Eu sei que você quer, dá pra ver no olhar Chegou o momento, agora é novinha, faz o teu nome, vai O grave bateu, rabeta vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, rabeta, rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, 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 rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ô rabeta, ô rabeta no chão Ô rabeta, ô rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Amando do solinho, elas não se dão Acompanha o clube, prepara a novinha pra jogar a meta no chão Sei que você quer, dá pra ver no olhar Chegou o momento, novinha faz o seu nome agora Vai, vai, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão O grave bateu, rabeta, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão O rabeta, 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 rabeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, que delícia Vai no chão, vai no chão E se ela na soia, bebê, vem Vai no chão, vai no chão, vai no chão Rabeta no chão, bebê Que sorriu gostoso é esse, rapaz Que sorriu gostoso é esse Lampa saia Daqui dá pra ver a rabeta no chão, bebê Vai no chão Que delícia, bebê Lampa saia Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com o Maira assim Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei Oi, era assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Oh, lambaçaiá! Lambaçaiá! Vem mulher! Só porque falei com o Maira assim Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim só porque falei com o Maira assim Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem a arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Que delícia bebê, que delícia bebê Vem, 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 vem Lambaçaia 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 Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifrudo O que que há? Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Isso é Lambaçaia pra você, mulher Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaia da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifrudo O que que há? Você ganhou, foi gaia Não foi asa pra voar Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno O que que há? Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Oi, oi, oi Isso é Lambaçaia, bebê Olê, olê O capageste da lavada Chegou, bebê Lambaçaia Qual é a desse cara Que tá ali no quarto andar Espendurado Tentando se jogar Eu fiquei sabendo Foi gaia da sua amada E a desgraçada Fugiu com o carreteiro E ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos Tentaram lhe avisar Mas, meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do bar Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifro do oquequeá Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifro do oquequeá Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Descada aí, vai Desce daí, rapaz Você tá fazendo o que aí, rapaz? Tanto conselho que eu te dei, homem Descada aí, chifro do oquequeá Você ganhou, foi gaia Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Descada aí, seu corno Descada aí, seu corno Descada aí Descada aí, chifro do oquequeá Você ganhou, foi gaia Não foi asas pra voar Que delícia, bebê Lamba saia Se eu fizer o que eu sei, tu grita, oh my god Eu não deixo que ninguém te incomode Liga 9, 6, acaba no mea 9 Meu amigo fala, bué, mas não foge Me vira os olhos, parece Brad Trip Manda ver aquela tua amiga Eu faço hat-trick nessa trip Quer tipo, quer cash, quer desce Quer mexe, uma noite vai andar atrás Vai descer aí, me tipo extasi Mas tenha cuidado que a ex tá aqui Mami, 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 mami Vem cá Tenha uma posição nova aqui Eu quero estreia Mami, 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 mami Vou já Avisa as tuas amigas Que eu hoje tô cá Mami, 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 mami Vem cá Tenha uma posição nova Que eu quero estreia Mami, 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 mami Vou já Avisa as tuas amigas Que eu hoje tô Olê, olê O cafajeste da lambada Chegou, bebê Lamba saia Fã Empina essa tua bunda Como faz nas fotos do Instagram Ataco todos os que eu te fecho Marcas novas Depois tu tenta pôr essa base Pra pagar as provas inovas E de repente eu viso um tic-tac, tic-tac Meia noite, lua cheia Lobisome, tá pronto para o ataque Suspiro, não tô vida Eu tô vira mordida Mô, tira essa roupa E vira de costa pra mim Tô gemes assim Gelo na barriga E a língua convida Má vida, má vida E se a vida não ama Então amas a mim Não me olhe assim Ainda nem comecei Não se molhe assim Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Mami, 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 vem cá Tenho uma posição nova que eu quero estreia Mami, 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 vou já Avisa as tuas amigas que eu hoje tô cá Vem nessa colamba saia Vem, 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 vem Tá gostoso, tá Tá gostoso, bebê, tá Eu virei mexe bem gostoso pro papai Me brasa com a tua bagelada que eu quero mais Sacanagem, o grave bate um popozão Na minha contagem, sem bobagem, sem massagem Mas se joga fuleiragem, quero, quero, quero Vem sair do chão Laralalala Mexe um pouquinho pra eu Mexe nesse paredão, mulher Mexe nesse paredão, mulher Laralalala Mexe um pouquinho pra eu Mexe um pouquinho pra nós Vem assim Laralalala Mexe um pouquinho pra eu O que que é isso? Laralalala Mexe um pouquinho pra eu Ei, que delícia é essa? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a pistola, mas ela que é a pistoleira No coração delas, no coração delas, Ricardo A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vire e mexe bem gostoso pro papai Me brasa com a tua abajelada que eu quero mais Sacanagem, o grave bate um pouco o posão Na minha contagem, sem bombagem, sem massagem Mas se joga fuleiragem, quero, quero, quero ver sair do chão Laralarala, desce um pouquinho pra eu É assim, é assim, é assim Laralarala, desce um pouquinho pra eu Quero ver a alegria, desce no swing, desce no swing Laralarala, mexe um pouquinho pra eu Deixa a viola, deixa a viola Laralarala, mexe um pouquinho pra eu Sai do chão Vá, 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 vá Isso é lambaçaia, meu irmão Que swing gostoso é esse? Vá, 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 vá